Vamos iniciar então a holofractometria com meditação guiada para desobstruir todas as energias densas que estão bloqueando o campo de pensar e de criar todos os teus sonhos. A partir desse momento, imagine uma bola de luz violeta no topo da tua cabeça. Imagine a bola de luz descendo, percorrendo todo o teu corpo, por dentro do teu corpo. Você sente a bola maior do que a tua cabeça, você percebe que ela está descendo, está aquecendo o teu corpo e percorrendo você vai sentindo ela rolando dentro de você. E você vai prestando atenção que você tem olhos, nariz, boca, enquanto a bola vai tocando, em todos esses órgãos você vai agradecendo por estar aqui, nesse momento presente, agora, sentindo o que você está sentindo, percebendo o que você está percebendo. Essa esfera de luz violeta, ela nesse momento para na sua boca e você percebe que você tem boca e você agradece. E ela percorre os teus ouvidos e você é grato por ouvir e ela se desloca aos teus olhos novamente, ao teu nariz, ao teu cérebro, à tua mente, à tua nuca, à tua garganta. E você se dá conta o quanto você é grato por ser perfeita, pela perfeição, pela divindade e a esfera de luz violeta desce, desce percorrendo todo o teu corpo. E você vai agradecendo por todo o caminho que ela for percorrer no teu corpo. Ela vai percorrendo os teus órgãos, ela vai percorrendo a tua cabeça, a tua garganta, o teu tronco e vai ocupando cada vez mais espaço. Teus ombros, teus braços, teus cotovelos, teus antebraços, o pulso, as tuas mãos. Você consegue sentir a gratidão por todos os teus membros no espaço. Agora você consegue sentir o espaço que toda a parte inferior do tronco, o abdômen, os flancos, a costela, a coluna, as tuas costas. E a esfera de luz continua descendo nas tuas nádegas, na virilha, nas coxas, nos joelhos, nas canelas, na barriga das pernas, nos tornozelos, nos pés, na ponta dos pés. E você vai aumentando a tua gratidão pela perfeição de ser quem você é, por talvez nunca ter se dado conta, porque você nunca estava aqui, você sempre estava lá, ou no passado, ou no futuro. E você é grato nesse momento por todo o teu espaço, por todo o teu corpo, pelo corpo que ocupa esse espaço. E agora você consegue ser grato por tudo, você consegue ser grato pelo local onde você está, você consegue ser grato por todo o local, aonde essa totalidade, da onde você está, ocupa talvez a sala, o quarto, a tua casa. E você consegue ser grato por tudo que está ao teu redor, você percebe neste momento, estando no agora, que você é grato pela tua casa, que você é grato pela tua família, pela tua inteligência, por quem você se tornou, por quem você é. E neste momento, essa esfera de luz, ela sai da sala dos teus pés, levando tudo aquilo que está trancando a tua vida. A esfera de luz, ela foi absorvendo ao percorrer pelo teu corpo, todas as energias densas, e ela sai agora pela sala dos teus pés, percorrendo, percorrendo todo o centro da terra, e ela vai percorrendo, percorrendo, percorrendo o centro da terra, até chegar bem no centro da terra, deixando tudo, tudo que não te serve mais, deixando a mágoa, a angústia, a escassez, o sofrimento, deixando ali, no centro da terra, toda a escassez, toda a insegurança, toda a rejeição, todo o abandono. Nós vamos dar um comando. Na ordem divina, sentimento de escassez, está cancelado. Na ordem divina, eu sou perfeição, na ordem divina, eu sou abundância. Presença, consciência, divina de luz. Tristeza, escassez, mágoa que sinto, está cancelado, cancelado, cancelado. E é como se você entregasse, cancelasse tudo, aí, no centro da terra. E você se sente limpo, como se você estivesse descarregando toda a energia morta, aí. E agora, você começa a retornar. A tua energia começa a retornar. Começa a retornar, retornar, uma energia limpa, uma energia branca, uma energia de luz. Imagine essa energia vindo do centro da terra, subindo através da sola dos teus pés. Uma energia de luz, de sabedoria, de inteligência. Uma energia de cura. E ela sobe pela sola dos teus pés e chega no topo da cabeça. No topo da cabeça, uma linda bola de luz se forma. Uma bola de luz dourada. Você está nessa bola de luz. Você está dentro dessa bola de luz. Eu quero com que você dê um sorriso e perceba que você está dentro dessa esfera. E agora, imagine indo para o alto, além do universo. Imagine que você está indo universo afora. Continue subindo, 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 passando por todas as dimensões mentais. Continue subindo. Vá além do universo. Continue subindo, vendo luzes claras, vendo luzes coloridas. Isso. Agora você vê uma camada de luz gelatinosa com cores tão lindas que você nunca tinha visto antes. Veja todas as cores do arco-íris e continua subindo e quanto mais você sobe, mais você sente felicidade, você sente paz, como se você estivesse chegando ao teu lugar, à tua casa. E você continua subindo. A quarta dimensão é aqui onde você está passando agora. É o nível científico coberta por prótons. Imagine neste local. Imagine como se você tivesse uma segunda bola dourada, uma segunda esfera. essa segunda esfera está vindo lá do alto e ela vai se juntar à tua bola de luz. Ela é uma esfera que gera uma carga de prótons, energia positiva. Imagine essa esfera com carga de prótons, energia positiva, se juntando à tua bola de luz. e formando neste momento uma grande bola, uma grande bola de luz carregada de prótons, energia positiva. Imagine um átomo gigante ao lado da sua esfera de luz. Imagine um grande átomo aonde acontece nesse momento uma fusão entre a tua bola de luz, a bola de prótons e este grande átomo gigante. Todos os teus pensamentos negativos estão sendo neutralizados, pactuados, estão sendo transmutados. Todos os acontecimentos tristes, as decepções, as surpresas desagradáveis através da fusão dessas duas gigantes esferas de luz. E você vai mentalizando uma segunda, uma terceira esfera e dentro dessa esfera você sintoniza lá, como se você estivesse olhando de fora, pensamentos positivos. Você vai percebendo que essa esfera tem uma aura, uma aura com as cores do arco-íris. Imagine dentro dessa bola que você está olhando uma terceira esfera de luz com uma aura colorida nas cores do arco-íris. É como se ela fosse a sua mente e o teu novo pensamento, o teu novo eu, a tua nova vida. É como se fosse uma semente aonde você vai plantar agora o teu novo eu. Você vai plantar a tua nova vida e você vai começar a ver da bola, da esfera onde você está. Ao teu lado uma esfera de átomo, um átomo gigante. E você está vendo uma terceira esfera, nessa esfera com uma aura ao redor na cor do arco-íris. Dentro dela você está vendo a vida dos teus sonhos. Você está vendo a vida que você sempre desejou. Veja você fazendo o que você está fazendo. Veja como o teu sonho como seria se teu sonho tivesse veja como seria se teu sonho fosse realidade nesse momento. Veja dentro da esfera. Veja você feliz. Veja você agora. Sentindo o vento bater no teu rosto. Sentindo a felicidade de estar no mundo. Veja você fazendo o que você está fazendo dentro dessa esfera como se fosse uma grande projeção de um filme e você fosse o diretor dirigindo o filme da tua vida. Lembra que você está do lado de fora. Você está na outra bola, na outra esfera. Veja o que você está fazendo, sinto o que você está sentindo. Sintonize com a versão do teu sonho realizado como se ele fosse real agora. E eu vou contar até três e você vai entrar nessa esfera. Você vai sair de onde você está e você vai entrar nessa esfera e assumir o teu lugar. Um, dois, três. Entra na esfera de luz com aura da cor do arco-íris e vista o teu corpo. Veja o que você está vendo, sinta o que você está sentindo e comece a fazer o que você faria se teu sonho fosse realidade agora. Inspira. Ergue a cabeça, estufa o peito, sinta, sinta toda a energia do teu sonho realizado, sinta o vento batendo, sinta a gratidão pelo teu corpo, sinta a consciência plena e a sabedoria de que é isso que você quer, de que isso já é real. E agora você vai perceber a fusão das três esferas. Você começa a ver todas elas circulando como se fosse um grande átomo, circulando um campo eletromagnético tudo ao redor de você e nesse momento as três esferas se fundem e você sente toda a carga positiva do universo, toda a energia taquiônica, energia cósmica trazendo todo o poder para o teu sonho e você aumenta o teu tamanho nessa imagem, você cresce cinco metros de altura, você aproxima o sonho de você, você dá um sorriso interior, você inspira profundamente e você fala para você isto é real, isto é real e você sente a força do universo, do teu eu sou, o poder do agora, o poder do agora, o poder, o poder, do teu poder, do teu estado de presença, criador de tudo o que é, a partir desse momento, eu sou, qual é o teu eu sou? eu sou felicidade, eu sou riqueza, eu sou holococriador, eu sou cura, eu sou amado, criador de tudo o que é, a partir deste momento, eu decreto, eu sou, qual é o teu eu sou? Eu sou alegria, eu sou felicidade, eu sou amor, está feito, está feito, está feito, inspira, e começa a descer, 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 passando por todos os lugares que você passou, vendo todas as luzes que você viu, vendo todas as camadas de luzes, descendo, 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 com mais confiança, com mais segurança, sentindo que algo mudou, até chegar no topo da cabeça, no topo da cabeça, você vai olhar para cima, e você vai ver, uma chama violeta, te banhando, te curando, isso, com um sorriso no rosto, voltando por aqui e agora, uma contagem de 5 a 1, 5, preparando para voltar, com um sentimento de gratidão, 4, sentimento de gratidão por tudo, pelo teu sonho realizado, por estar aqui, pelas pessoas que prepararam tudo isso para você, 3, sentindo a felicidade, sentindo a alegria, agora abre os olhos, e olhe para a imagem, e veja o teu sonho dentro da imagem, nesse momento, igual aquela esfera de luz, dentro dessa imagem, isso, de olhos abertos, olhe para a imagem, veja o que você está vendo, sinta o que você está sentindo, veja tudo isso acontecendo, como se fosse realidade agora, um filme em movimento, usando essa imagem, como universo, 2, continue olhando para a imagem, e traga a tua imagem, olha para você, como se estivesse olhando no espelho, e diga, eu tenho orgulho de ser você, está feito, está feito, está feito, 1, continuando olhando para a imagem, fixa o olho por alguns segundos, e veja, o Criador, e diga obrigada, obrigada, por todos os meus sonhos realizados, de olhos abertos, isso, trazendo a energia, do poder, da holofractometria, olhe, através do terceiro olho, e entre em ponto zero, de olhos abertos, crie uma imagem, uma foto mental do teu sonho, de olhos abertos, como se você pudesse ver uma foto, entre em ponto zero, de olhos abertos, e dê um sorriso interior, está feito, está feito, está feito, muito bem, e aí, e aí,